Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já começou. Um homem de 30 anos por pouco não morreu durante um sequestro por um grupo de criminosos na noite de ontem. A ação dos bandidos foi impedida pela polícia militar. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano. Pois é, Priscila. O sequestro aconteceu na noite de ontem aqui na Zona Oeste de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, um homem de 30 anos, informou que seria morto no Tarumã, aqui também na Zona Oeste de Manaus. Os policiais militares faziam uma operação catraca na Avenida Coronel Teixeira, quando foram interceptados por um motorista que percebeu o momento em que o homem de 30 anos era sequestrado por um quarteto que estava dentro de um Voyage Branco. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram uma arma calibre .32 em posse dos suspeitos e também uma arma branca. Quando o caso chegou aqui no 19º DIP, a vítima não quis registrar o caso contra os algozes e aí aconteceu dos quatro serem liberados em seguida. Assinaram somente um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados. A arma foi apreendida e ficou aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Uma simples dor de cabeça pode ser um sinal de atenção e a Organização Mundial de Saúde faz um alerta para a enxaqueca, doença que é considerada a décima mais incapacitante do mundo. Aqui no Brasil, o problema atinge aproximadamente 30 milhões de pessoas. Mais de oito horas de trabalho por dia. Processos e mais processos para analisar. Essa é a rotina da advogada Cássia, que tem enxaqueca há muitos anos. As minhas dores de cabeça, elas iniciaram na minha adolescência. Desde 18 anos eu sinto dor de cabeça, eu ia tomando medicamentos. A enxaqueca atinge 15% da população brasileira. Aproximadamente 30 milhões de pessoas. Ela pode até ter sintomas parecidos com uma dor de cabeça normal, mas são doenças totalmente diferentes. Nós temos a classificação internacional das doenças de dor de cabeça, que divide a dor de cabeça em mais de 50 tipos. E dentre elas tem a dor de cabeça que a gente conhece, que é a tensional, e a migrânia, que é a enxaqueca. Agora imagina esta combinação, sol e congestionamento. Pois é, essa é a vida desse taxista. Assim, dor de cabeça e estresse são sintomas inevitáveis. O trânsito é muito complicado em Manaus, ainda mais quando é horário de pico. Então, bem as contas também que a gente tem que pagar, filho, problemas no colégio, essas coisas. Então, dor de cabeça é intensa. Olha, andamos nas ruas e foi difícil encontrar alguém que nunca sentiu aquela dor de cabeça. Você sofre com dor de cabeça, enxaqueca? Às vezes. Eu já tive bastante crise, hoje em dia eu não tenho mais tanto. Constantemente. Mais dor de cabeça do que enxaqueca. Mas o senhor sabe a diferença da enxaqueca para a dor de cabeça? É, até a dor de cabeça e de enxaqueca é diferente da gastura na pessoa, né? Mas o senhor sabe a diferença da enxaqueca para a dor de cabeça? Não. É, você viu aí que as pessoas têm muitas dúvidas. Mas a gente explica agora. A dor de cabeça normal tem duração de 20 minutos até 2 horas, causa náusea e atinge toda a cabeça. Já a enxaqueca dura de 4 até 72 horas, provoca náusea e vômito, a dor é apenas em um dos lados da cabeça e a pessoa tem sensibilidade à luz e à áudio. Mas quais são as saídas para combater a enxaqueca? Cássia já disse que tentou de tudo. Eu já fiz um bloqueio hospital com lindocaína, também não deu certo. E o último tratamento seria o botox, que é o que nós vamos fazer daqui a uns dois meses aproximadamente. Pois é, Cássia. A enxaqueca é uma doença que não tem cura. Quando diagnosticada, o paciente precisa procurar o neurologista para que um tratamento seja indicado. O tratamento correto da enxaqueca é fazer prevenção por 6 meses. Então, se você fez a prevenção corretamente por 6 meses, fez atividade física, fez atividade relaxante, dormiu direito, fez tudo que é preconizado, aí a gente acaba indo para classificação de migrânia crônica e aí às vezes acaba indicando o tratamento com botox. Bem, quando sentir qualquer dor na cabeça, no lugar de auto-se medicar, a dica é procurar um médico. E agora o futebol. Este fim de semana, os times amazonenses entram em campo pela Série D do Brasileirão. O Manaus joga em casa contra o Macapá. Já o Nacional, líder do grupo A3, viaja para o Porto Velho, onde enfrenta o Real Desportivo de Rondônia. O Leão da Vila vai em busca da segunda vitória da competição. Treinamento físico pesado e muito calor. O calor não foi muito problema, apesar de ser muito forte, né, quando treinamos pela manhã ou no início da tarde, mas já estamos adaptados a isso. Depois de uma estreia para ninguém botar defeito, com vitória em cima do São Raimundo de Roraima por 3 a 0, o Leão da Vila continua trabalhando forte para enfrentar o Real Desportivo de Rondônia. A equipe amazonense lidera o grupo A3 da Série D com 3 pontos, seguido pelo Real Desportivo e São Raimundo do Pará, ambos com 1 ponto. Na lanterna está o São Raimundo de Roraima, que ainda não pontuou. A jogada aérea tem sido um ponto forte do Nacional. Foi depois de cruzamentos que saíram os dois primeiros gols na partida contra o São Raimundo de Roraima. Um deles, uma cabeçada certeira do atacante Danilo. Acho que no futebol hoje, jogada aérea tem sido muito importante, na verdade, né, e nós soubemos aproveitar nos dois primeiros gols. O atacante fininho, que marcou o terceiro gol de pênalti, não treinou hoje. Ele passou por uma cirurgia na segunda-feira e só deve voltar aos gramados em 10 dias, o que deixa uma dúvida no ar. Temos algumas opções, jogadores da posição como Jailton, como Boca, como Michel, né, são quem briga primeiramente por essa posição, se nós resolvemos manter o mesmo esquema de jogo. Mas nós podemos ter as outras opções aí, caso a gente mude o esquema, né, para um jogo diferente, jogo fora de casa. Apesar do desfalque, o Leão da Vila conta com uma defesa sólida. Ainda não levou nenhum gol na competição. E o responsável por tudo isso, acostumado a ver o jogo de outro ângulo, muitas vezes passa despercebido pela torcida. O goleiro, ele tem uma obrigação muito grande, ele tem uma responsabilidade muito grande em não errar, em fazer sempre o melhor. Hoje é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional do Goleiro. E não tem como não falar dele, Marcelo Valverde. O goleiro já tem oito anos de carreira, passou por clubes como Flamengo e Bragantina do Pará e atua há pelo menos dois anos pelo Leão da Vila. Agora a gente viu ali que tu sabe bater na bola, né, disse até que queria bater falta. Já pensou aí alguma vez em trocar de posição ou é goleiro mesmo, é isso que tu quer para terminar tua carreira no futebol? Não, não, sempre goleiro. Sempre tive a oportunidade de escolher quando era mais novo e é uma coisa mesmo de paixão, de amor ao que eu faço. E nunca tive essa visão de querer mudar, essa coisa de... é só uma brincadeira mesmo. Por enquanto o clima por aqui é de descontração, mas no domingo, diante do Real Desportivo em Rondônia, o sorriso fica de lado e dá espaço para os jogadores mostrarem a força do Leão da Vila. Olha, daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50 da manhã com muita informação para você aí de casa. E quem conta para a gente o que é destaque hoje é a Marcia Lasmar, que já está no estúdio. Bom dia, Marcinha. Como sempre aquele elogio, né, que é de prática, você está muito elegante hoje, Marcia. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Priscila, você sabe que eu acabei não te ouvindo aqui desse lado aqui do estúdio. O estúdio é longe demais, né? É, é longe. A gente também não conseguiu te ouvir. Está elegante, é isso que eu disse. Ah, sim. Muito bom. Hoje é sexta, né, Priscila? Aí dia de sexta-feira a gente... Tem que dar uma caprichada. É, aí dia de sexta-feira a gente dá uma caprichada e tal. Hoje tem música no programa. Tem um monte de coisa diferente hoje no Agora, como toda sexta-feira. E tem também a nossa ronda policial. A gente vai trazer para você que um homem invadiu a casa de um sargento e roubou eletrônicos na madrugada de ontem. O sargento estava em casa e não percebeu a ação dos bandidos. Só descobriu que havia sido assaltado pela manhã, quando levantou para ir trabalhar. A gente também vai trazer que uma quadrilha é presa depois de torturar um ajudante de pedreiro. Foi no Gilberto Mestrinho, na zona leste da cidade. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, né? Foi lá no Gilberto Mestrinho que esse homem foi torturado. Outra notícia que a gente também vai trazer no nosso programa da comunidade é uma matéria especial sobre a violência no Novo Aleixo. Conjunto mutirão. Pelo menos 24 mortes foram registradas do início do ano até agora. Quase todas relacionadas à disputa e acesso de contas pelo tráfico de drogas. E a população quer saber, todos, né? Não só lá do Novo Aleixo, mas toda a cidade quer saber até quando. A gente também vai trazer no nosso programa da comunidade o nosso quadro, na minha casa agora com o Emerson Santos. Emerson que já estava aqui rodando a TV, estava atrás do cinegrafista, para poder ir lá para o Cidade de Deus, na zona leste. Ele vai abrir as panelas dos moradores lá da Cidade de Deus. E você que tem do outro lado pode mandar seu vídeo, mandar sua foto pelo nosso WhatsApp 994217147 e participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Eu espero você às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri